A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Polícia Rodoviária Federal divulgou na manhã desta segunda-feira, 14 de maio, o balanço da Operação Viagem Segura do Dia das Mães. Conforme informado pela PRF, neste ano foi registrada apenas uma morte em acidente de trânsito, envolvendo ônibus com torcedores do Grêmio na BR-386 em Iraí na madrugada do domingo. Outros 30 acidentes também foram registrados, 40 pessoas ficaram feridas, 2.820 multas foram aplicadas, 1.350 testes de embriaguez realizados e 50 multas de embriaguez registradas nas rodovias. Na Operação do Dia das Mães de 2017, 23 mortes foram registradas nos três dias. A pior média histórica foi em 2013, quando morreram 40 pessoas no mesmo período. Legenda Adriana Zanotto